Como atender bem o meu cliente de farmácia mesmo com a farmácia cheia? Eu quis fazer esse vídeo porque esses dias eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa me levantou a mão com a seguinte indagação. Tiago, muito legal o que você está falando, muito bonito, mas como que eu vou atender bem o meu cliente sempre mesmo com a loja cheia? E eu achei a pergunta dele muito legal, muito pertinente, porque hoje a gente tem inúmeros concorrentes e eu tenho que fazer alguma coisa para me diferenciar desse concorrente e trazer o meu cliente para comprar comigo mais vezes. Mas nem sempre isso é fácil. Às vezes eu encaro alguns cenários extremamente desafiadores, com quadro às vezes pequeno, com três clientes aguardando atendimento e é muito normal, diante desse contexto, muitas vezes o vendedor ou o farmacêutico ou o caixa ali apavorar com a situação e simplesmente começar a entregar simplesmente aquilo que o cliente quer e algum cliente ficar insatisfeito. Eu percebi também com o passar do tempo que a maior fonte de reclamação de um cliente numa farmácia é por demora de atendimento. Por quê? Geralmente um atendimento em uma farmácia ou em algum varejo, que é muito parecido no supermercado, é um atendimento mais ágil, mais rápido. E o cliente muitas vezes que está dentro de um contexto de uma farmácia é um cliente que faz uma compra por necessidade. Dificilmente você que está me assistindo faz uma reserva de emergência, por exemplo, para gastar um dinheiro numa situação que você ficou doente. Então a gente tem que entender o contexto do nosso cliente e porque muitas vezes ele fica chateado e irritado. Então entendendo esse contexto, vamos às cinco dicas matadoras que se você fizer, se você colocar em prática, você vai atender a maioria dos clientes bem, mesmo nessa situação que é um pouco difícil. Então vamos lá. E o que eu te peço também? Fica até o final, que muitas vezes uma dica isolada, você não vai atender bem esse cliente. Mas a somatória das dicas, se você colocar em prática, você vai ver que a maioria dos clientes, eles vão se sentir bem atendidos e eles vão voltar para comprar de você. A primeira dica é o seguinte. Você já foi em alguma loja, andou de um lado, andou de outro e ninguém vem te atender? Dá uma sensação horrível, né? Quantas vezes que a gente como consumidor, a gente se depara numa situação igual a essa, e você vai embora, vai comprar em outro lugar e nunca mais você volta. Então minha primeira dica é o seguinte. O cliente, dentro da sua loja, mesmo que ela esteja cheia, a gente tem que criar alguma estratégia para ele se sentir notado dentro desse contexto. Que seja um sorriso, você falar que, olha, já vou te atender. Isso é simples, mas é primordial para mim não deixar esse cliente ir embora. Cada cliente é muito importante para o faturamento da sua loja e ele se sentir notado, então, é fundamental. Segunda dica. Eu li um livro que marcou a minha vida, que chama A Arte de Ser Vulnerável. E que ele fala muito, que muitas vezes a gente teme em ser vulnerável, a gente teme em se colocar numa situação ruim com as outras pessoas. E quando a gente se mostra vulnerável, na verdade a gente estabelece conexão com outras pessoas. Tiago, mas o que que isso tem a ver com o contexto e tudo? Não se envergonhe de diante de um contexto difícil para você, de pedir desculpa para o cliente e explicar a situação que você está passando. Então, por exemplo, o cliente chegou, você viu que ele está um pouco zangado, que ele está um pouco irritado. Você olha para ele e fala assim, olha, desculpa, como que é seu nome mesmo? Já, vamos supor que o nome do cliente é Jéssica. Jéssica, então, eu queria te pedir desculpa, porque hoje, olha como que tem algumas palavras que são fortes, são mágicas. Hoje, por mais que não seja só hoje, você vai falar para ele, hoje eu estou com o quadro um pouco abaixo e eu sei que você esperou um pouquinho, às vezes você não está tão legal, mas eu vou te recompensar. Eu quero te tratar tão bem quanto você merece. Você aceita uma água, está vendo? Se mostre vulnerável para esse cliente. Tem algumas palavras que são mágicas, desculpa, hoje eu estou com um problema específico. Por mais que não seja só hoje, você vai gravar isso na cabeça do cliente, que hoje ele espera um pouquinho a mais, mas na próxima vez você vai melhorar essa experiência para ele. E oferece alguma coisa, se na sua loja tiver condição, uma água, algumas lojas tem café. Então, para você mostrar para aquele cliente que de fato você importa com ele. Terceira dica, eu já até comecei a falar sobre ela aí. Chame seu cliente, mesmo nesse contexto, pelo nome. Quando você chama o cliente pelo nome, igual eu brinquei aí, Jéssica, você mostra que você preocupa com o atendimento pessoal. Você mostra que você está preocupado muito mais do que com a venda, mas com as necessidades desse cliente. Tiago, mas eu tenho vergonha de perguntar o nome. Eu já escutei algumas pessoas que me falam isso. Eu tenho dificuldade de lembrar o nome. Olha, você não tem que ter vergonha de venda. Você não tem que ter vergonha de vender. Você não tem que ter vergonha de atender bem o seu cliente. E com relação à dificuldade, eu vou te dar duas estratégias para isso. Primeiro, o ser humano aprende por repetição. Para você gravar o nome de uma pessoa, repita pelo menos três vezes o nome dentro do contexto. Você vai ver que vai ficar mais fácil de você associar. Uma outra dica é o seguinte. Associa o nome da pessoa que você conhece com uma outra pessoa que você já conhece. Então, por exemplo, meu cliente chama o Diogo. Será que tem algum Diogo que eu conheço? E aí, fazendo a associação, vai ficar mais fácil de você lembrar. Se você tem outra dica para gravar os nomes que você utiliza, coloca aqui nos comentários, que eu sempre gosto de ler e eu respondo todos eles. Bom, minha quarta dica, tem a ver com o nome também, é forneça para o cliente alguma sensação de familiaridade. Como assim? Tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é uma palavrinha francesa, que é o tal do rapport. E eu uso muito algumas técnicas nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Rapport é alguma técnica de você mostrar para o cliente que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa familiar a ele. E a gente tende a ter muito mais conexão, muito mais vínculo com as pessoas que parecem a gente. Então, você faz isso num tom de voz, espelhando num tom de voz parecido com a pessoa. Você faz isso, por exemplo, se for um cliente que você já viu ele na loja, mostrando que você lembra dele de alguma forma. Então, se eu mostrar familiaridade com o meu cliente, ele tende a ficar muito mais calmo. A quinta dica é o seguinte. Mesmo com a loja cheia e com alguma demora de atendimento, mantenha a calma. Não deixe que o humor de algum cliente insatisfeito ou impaciente influencie no seu atendimento. A gente tem... Eu sei que é muito difícil manter o autocontrole nessas horas, ainda mais que em alguns contextos, algum cliente tende a direcionar a sua raiva para o atendente. A gente tem uma coisa no nosso cérebro que chama neurônio espelho. E o que esse neurônio espelho faz? A gente tende a projetar a atitude da outra pessoa. Já viu que quando alguma pessoa boceja perto de você, você tem a tendência a bocejar, isso é em conta do neurônio espelho que a gente tem no cérebro. Então, quando o cliente vê que você está desconfortável com a situação da loja cheia, ele tende a ficar ainda mais desconfortável. Com a naturalidade, se você tiver algum recurso na sua loja, como uma cadeira, você pode sugerir que esse cliente sente ou tiver água na sua loja, você pode sugerir aquela estratégia que eu mencionei anteriormente ou fazer o uso de algum artifício de bom humor para lidar com a situação. Mas é muito importante manter a calma e seguir todos os passos que eu sugeri anteriormente, que você vai ver que vai funcionar para a maioria dos clientes. E aí, gostou da dica? Se você gostou da dica, se você puder, eu peço que deixe seu like. E se você gosta de dicas como essa e ainda não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, é totalmente de graça, que sempre tem dicas novas para você. Um grande abraço e até as próximas dicas!